Item 25, processos 48.500, 16.99, 2.0285 e 43.17, 2.876. Pedido de regularização da cooperativa de eletrificação rural da região de Tupã Limitada, localizado no estado de São Paulo. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Senhores diretores, aqui é um processo de regularização de cooperativa, no caso a cooperativa de eletrificação rural da região de Tupã Limitada. Ela atua nos municípios listados logo no primeiro parágrafo do voto, todos do estado de São Paulo. E tem área de atuação que precisou de compatibilização com a Caioá, a Vale do Paranapanema e a CPFL. Depois de feita a instrução, a SCT recomendou que houvesse a regularização da cooperativa como autorizada. A procuradoria opinou pela legalidade da minuta e, em 18 de janeiro de 2012, a Vale do Paranapanema informou que concorda com a conclusão dada pela ANEL. A opinião da Vale do Paranema foi importante porque, em relação a dois consumidores, haveria necessidade de acordo entre a Vale do Paranapanema e a CERT, a cooperativa Tupã. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria. Reiterão o termo para esse 502 de 2011, opino pela regularização da cooperativa Tupã. Bom, aí no item 9, abaixo tem as tabelas indicando os municípios em que atua a cooperativa, bem como a quantidade de cooperados. Quanto aos requisitos, eles foram preenchidos para regularização como autorizada. É isso que ressalto aí no item 10. No item do parágrafo 11 do voto, vale destacar a permanência, aí no sub-item 3 do parágrafo 11, a permanência das unidades consumidoras CAMAP e usina Ibéria com a CERT. A permanência é essa que encontra amparo no parágrafo 3º do artigo 1º do Decreto 61-20 de 2007, porque o início de fornecimento a tais cooperados ocorreu antes da assinatura do termo de acordo de compatibilização das áreas de atuação com a Vale do Paranapanema, em cuja área de concessão estão localizadas as referidas unidades. A Vale do Paranapanema já concordou com a manutenção do fornecimento a essas unidades consumidoras na CERT. Disposto com base nos autos dos processos em tela, voto pela regularização da cooperativa de eletrificação rural da região de Tupã Limitada, como autorizada para operar instalações de energia elétrica destinada a uso privativo de seus associados, nos termos da anexa minuta de resolução autorizativa. É o voto. Ok, discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu pela regularização da cooperativa de eletrificação rural da região de Tupã, a CERT, como autorizada para operar instalações de energia elétrica destinada ao uso privativo de seus associados, nos termos da resolução anexa.